Fala, galera! Bem-vindos a Você é Massafera! Para o ínquer, pra ver quem começa, tá? Inquer. Quem começa? Você ou ela? Ela. Você que não pure um que tem ruim. Cada um tem o seu daqui. Sente aqui meu anjinho de luz. Ai, do amor de Deus. Ó, a esquema é, você tem que ver onde tem mais sujeira e jogar nela. Não faz isso. Óbvio, olha. Se tiver uma barata, por favor. Esse não, esse parece ter, por favor. Eu também. Não, meu irmão, mas eu faço mal. Tcharam. Vai. Bela, você tem que encostar na cadeira, tá? Escolle e doação. Vai, Bela. Mas é assim? É, pega e estoura. É só estourar assim? Bela, vem pra cá. Não. Vem pra cá. Vem mais atrás. Mais atrás. Vai. Ai. Tem café. Tem café, relaxa. Ai, aleluia. Obrigada. Cafézinho. Deixa eu ver. Tô cheirando. Ai, é barata. Ó, quando foi a última vez que vocês beijaram? Antes de ontem. E você, Dona Melody? Beijinho. 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 Ah, ah. Não tem essa opção. Entendi. Não tem. Quantos cheiros fazem? O que que eu falo? Não sabemos. Não podemos revelar isso. Senão vai ficar muito na cara. Ai, vai ter um... Ai, você vai estragar meus contatos e tudo. Que aí vai ter esse filme do outro. Então fala. Foi nessa semana ou semana passada? Semana passada. Então vai. Ai. Tem bicho mesmo? Tem. Olha que bem. É isso aqui. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Tem bicho. Não doida. É só coisa. Ai. Ui. Ó. Melody, Melody, Melody. Euzinha. Vocês pensam em abandonar a carreira de cantora mais pra frente? Nunca. Não, gente. Nosso sonho é cantar. Nosso sonho desde pequena sempre foi cantar. E é o que a gente ama fazer e o que a gente sempre quer fazer. Vai, Melody. O Chique Melody. Eu já acabei de... Bela, Bela. Você tá querendo colocar farinha em mim, né? Ou não. É sim. Vai. Pena, muito bom. Eu vou fazer um negócio que é dois anos. Cursinho é só dois anos? Que isso. O que? Cursinho? É. Depende. Mas eu queria fazer. Dá uma voltinha só pra verem seu cabelo. Que lindo. Loira, natural. Ai. Vem pra cá. Sabe por ter uma faixa branca? Tô. Por qual motivo vocês mais brigam? Tudo. Coisas bestas. Tudo. A gente brinca por qualquer coisa. Tipo, agora mesmo. Se a gente tivesse em casa... Sente. Não, sai primeiro. Por que eu tenho que ir primeiro? Não. Por que você coloca café e você... Eu coloquei farinha. Porque farinha é muito melhor que café. Nada a ver. É assim. Vai, quem é agora? Eu. Melzinha. Eu vou soltar. Eu só quero dizer que quando eu levantar daqui, certeza que a minha bunda vai tá branca. Não, Félio. Segura tu, segura tu. Eu só furo. Vai. Ai. Cafezinho. Tinha um cafezinho. Tinha um cafezinho. Ai, Melody. Felipe Leal. Ó. Que lindeza. Prefeito aqui. Ó. É você e Felipe Leal. Era pra você mesmo que só se tirou ela. Já beijou o Felipe Leal? Sim. Beijaria ele hoje? Sim. Boa. Eu só abri. Bela, sua vez. Minha vez. Sit down, please. Pensa pra mim. Me ajuda. Posso, Bela. Vai, Bela. Desculpa. Não vai. Dá pra estourar meu tempo. Espera eu depois, tá? Tá. Vai, Mila. Ai. Eita. Por que você acabou que você vai ter torta? Tadinha. Não foi exceção. Bela, vai ter uma torta. Desculpa. É porque nós... Bela, vem cá. Limpa. Hidratação. Hidratação facial. Sim? Bela. Eu. Tem alguém famoso conhecido com vocês duas? Tem rancos? Ai. Era isso que eu ia fazer e me esperasse, menina. A gente combinou. Cadê a pergunta deles? A pergunta dele, vai. Cadê? Vai, Bela. Vai, Bela. Faz a boa. Ó. O que é isso? Você se arrepende de ter se desentendido com alguém famoso? Nas redes sociais? E se quis sim, quem? Eu só... Cara... Eu acho... Qual a gente? Que sim. Eu só me desentendi uma vez que eu falei um negócio que eu não tinha gostado. Pra Luana Piovani e outra pra Divas. Mas talvez hoje eu ligaria, ficaria muito de boa. Ou talvez. A briga em desenho. Ah, normal, gente. Não, talvez não. Não, gente. Ó, paz e amor pra todo mundo. É sobre. Estamos na mesma. Qual que era a tua pergunta, mas você não respondeu? Você não chegou a ler. Eu estourei na sua cabeça mesmo. Li? Não li? Li? Não, você jogou no chão mesmo. Você não leu. Aonde? Essa? Ah, não. Eu li sim. Se vocês gostem ranço de alguém como... A gente não tem ranço de ninguém. Ah, não. Acho que é assim. Ai, só desse lado que o Matheus passa a fera aí. Só a primeira letra. Só a primeira letra. O que é? Não. Não, a gente é muito tranquila, pra ser sincera. Tipo, as pessoas assim, que a gente meio que acha meio chata, é coisas, pessoas assim, que não são conhecidas. Aleatórias. Então vai. Sobre isso. Suadez, Melody. Ela vai se vingar. Sit down. Segura a tua verde aqui, ó. Vai. Ai, meu dedo. Aqui. Calma, calma, calma. Aonde? Aqui, ó. Ali. Melody, ó, presta atenção. Qual a música favorita de vocês? E se pudessem escolher, qual vocês não teriam gravado? Minha música favorita é no Batidão. Minha. Bom, eu vou falar Assalto Perigoso pra divulgar, então vai lá, vai lá. Assalto Perigoso. Entendeu? Tem alguma que vocês não fariam de novo? Não, eu gosto de todas as minhas músicas. Eu acho que eu não tenho muito uma favorita assim, sabe? Tipo, eu gosto muito do Batidão, gosto muito do Quatro Movimentos. Mas Assalto Perigoso é a moda. Já divulgando pra vocês aqui, entendeu? Empoderada também tem lá. Show de bola. Vai lá assistir também. Vamos ver nossas músicas que estão demais, gente. Inclusive, Assalto Perigoso, que é a nova, que tá estourando. Até a Anitta fez. Mas, gente, de verdade, Assalto Perigoso é uma música que fica na minha cabeça o dia inteiro. E é minha. É muito difícil isso acontecer, sabe? Tipo, pra um cantor, a gente ouve tanta música pra gente pra gravar. Que nem que enjoa. É verdade. Que a gente para. Tem uma hora que a gente enjoa. E eu, na escola mesmo, as pessoas começam a cantar, eu começo a cantar também. Aí, é sempre, gente. Sério. É sobre isso. Galera, cutuca, comenta, compartilha. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. É muito importante você deixar seu like aí. Deixa seu comentário aí. A gente tá levando farinha pra isso, entendeu? Ah, exatamente. Coloque aí nos comentários se vocês querem ver a gente aqui de novo. Óbvio que vocês querem. Por favor, coloquem isso aí. Se inscreve no canal. Pra nós colocarmos ovada. Deixa eu fazer outra coisa aqui, ó. Porque vai ser um quadro que a gente vai entrevistar ele. Ó, vamos lá. Um quadro não, querida. A gente tem o nosso podcast e você vai participar, querida. Óbvio. Editor, você não vai tirar isso, não. Tá aqui. Ele falou de cara. Quando que tá o podcast da sua ex? A gente já tá fazendo, não sei qual é o dia. Ah, não estreou ainda? Ainda não, mas a gente estreia com você. Você vai ser mesmo. Vai ser a primeira pessoa. Sit down, please. Vamos marcar sério. Vamos dar calvada nele, gente. Maravilhoso. Boa suerte. Que abelma. Adoro. Cadê? Aqui. Aonde? Se era eu, obrigado. Achei. Quantas pessoas pesquisam o seu nome na internet? O que mais costuma aparecer? Assim, na verdade, eu sempre pesquiso, né? Porque eu sou muito, né? Mas assim, depende muito. Idade. 13 anos, 20 anos. É o que mais aparece. Os namoricos dela. Mas às vezes, como eu gosto de um marketing, né? Às vezes é o que eu tenho no momento, né? Como o meu assalto perigoso da minha música nova, né? Amo. Legal. Essa é a última. Bela, Bela, a última. Bela Falcone. Ai, meu Deus. Tu cada hora é um homem. Cada hora é um homem. Cada hora é um homem, não é? Fight box. Aqui. Essa é a última. Rinite tá linda. Bela, conte um segredo ou uma fofoca da outra. Da outra? Tá, deixa eu pensar. Você quer de que tipo? Que nível? Tem um nível ali que é ela exposed em casa e tem o exposed de namoros. Exposed de namoros. De namoros, não. Vamos lá, gente. Não, não. Essa garota faz resenhas em casa quando tá tudo certo, né? Final de semana. A gente inventa te fazer uma resenha. Ela leva, tipo assim, 5 que ela tá conversando. 5. Mas aí ela vem, ela escolhe o melhor na pessoalmente. Aí ela fala, tô conversando com ele, nunca vi, vou chamar, né? Aí ela, hum, esse aqui eu não gostei tanto, vou nesse. Você quer pegar minha amiga? Ela escolhe pras amigas. Se eu não gostei, vou arraspar alguém, né? Eu gosto de pessoas assim. Quero pessoas assim da minha idade. Gente, nas festas eu sou muito assim. Porque assim, eu vejo a pessoa pessoalmente, eu falo, não é isso daqui eu dar foto. Então, tem minha amiga ali? Meu, super gente boa. Aí a pessoa, e você? Inclusive, eu acho que se um ver aqui, ele vai saber. Não é você. Não é você, tá? A minha amiga realmente gostou de você. Ela gostou mais do... Mas, gente, assim, por que não ajudar os amigos? Claro. O próximo, né? Por que você não gostou? Ela avalia. É a vida. É louca, gente. Ela faz o teste e faz amiga. Claro. Certíssima.